Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Game Game. Hoje irem jogar e traduzir o jogo do Mega Man X, Maverick Hunter. Se gostarem, deixem seu like, inscrevam-se, comentem e compartilhem. Bora lá! Desculpe, mas sou eu quem mudarei o mundo. Não excite em puxar o gatilho X. Não excite em puxar o gatilho X. Não excite em puxar o gatilho X. Maverick Hunter X, o dia de Sigma. Meu nome é Thomas Light. Eu sou o pesquisador que projetou e construiu o X. Mega Man X. Mega Man, Maverick Hunter X. O que é isso? Agora, vamos categorizar os robôs. Agora o que tem má taxa? A capacidade de pensar e agir por si próprios tem sido criados. Eles são apelidados de Replace. A era da humanidade e dos robôs trabalhando e vivendo juntos havia começado. A medida que a sociedade dos robôs se espalhou e prosperou, houve um aumento na criminalidade e incidentes fatais envolvendo os replóides. Para combater essa nova onda de crime, uma organização de investigação constituída inteiramente por replóides foi infundada. Eles são os Mavericks Hunters. Não! Esta é a história do Maverick Hunter conhecido como X. X, há uma grande probabilidade de que a insurgência tenha sido causada por Mavericks. Mavericks, este deve ser um trabalho de Sigma. Mavericks, esta é a história do Maverick Hunter. Aqui, para derrotar este voador mais rápido é só concentrar o Plasma. É um hit só. Tem que ter cuidado com esses mísseis chatos, é difícil de derrubar esse grandão aqui, você pode dar bastante tirinho, sai bem rapidinho, aqui essa mesa está gigando, ela também solta mísseis, cuidado. Aqui dá para escalar a parede pessoal, cuidado com os buracos, aqui tem um tanque para encher o HP, outra abelhinha chata, cuidado com os mísseis. A fraqueza dela é a cabeça também, ele caiu no buraco de novo. Ui, quase caí também, ó, aquele bichão ali desmoronou sozinho, cuidado com esse bichão falso, você cai para baixo. Esses caem aqui, hein? Brincadeira. Opa, quase caí. Ah, outro carrinho. Eles costumam voltar ao lado, cuidado. Enquanto eu não ia montar esses carros, que isso não é fácil, fácil. Aí, agora foi. Agora vem o boss. Vion, eu deveria saber que você estaria envolvido na rebelião de Sigma. Rebelião? Hahaha, eu não sei do que você está falando. Eu estou aqui apenas para causar problemas para você, te odeio. Aqui tem que acertar a cabeça dele, que olha, essa armadura dele é chata. Não pegue nessa armadura não. Viu? Só na cabeça. Incrível? Não! Interessante. Ex! Não há nada que você possa fazer. Vou derrotar você e Sigma. Então vão mudar o mundo. X, você está bem? Zero. Por que alguém tão poderoso quanto você se tornaria um aliado de X? Ele é apenas um Hunter de classe B, nada mais. Vial, você não é nada além de um Maverick agora. Zero, o que aconteceu com Vial? Tudo o que sei é que ele é nosso inimigo agora. X, vou seguir os rastros de Sigma um pouco mais. Volta para a Hunter Base e vá com calma. Entendido, vamos nos encontrar novamente mais tarde. Zero. Obrigado, você me salvou de novo. Mavericks em grande escala foram detectados em vários locais. Oh não, eles devem trabalhar para a Sigma. Parece que a rebelião começou. É melhor acabarmos com eles antes de irmos atrás de Sigma. Próximo dia. Tchau, tchau.